Para o STF, possuem o mesmo grau hierárquico, leis federais, estaduais, distritais, municipais. Para o STF, Constituição Federal é hierarquicamente superior às Constituições Estaduais. Para o STF, Constituições Estaduais são hierarquicamente superiores às leis orgânicas. Para o STF, leis complementares têm o mesmo nível hierárquico das leis ordinárias. Podem tratar de tema reservado às leis ordinárias. Caso isso ocorra, a lei complementar será considerada materialmente ordinária. Para o STF, leis ordinárias não podem tratar de tema reservado às leis complementares. Se ocorrer, estaremos diante de um caso de inconstitucionalidade formal nomodinâmica. Para o STF, regimentos dos tribunais do Poder Judiciário e regimentos das Casas Legislativas, Senado e Câmara dos Deputados são considerados normas primárias, mas são equiparados hierarquicamente às leis ordinárias. Na mesma situação, encontram-se as resoluções do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, e do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Na pirâmide de Kelsen, temos no topo Constituição, emendas constitucionais, tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo quórum das emendas constitucionais. No nível supralegal, tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito ordinário. Já no nível legal, leis complementares, ordinárias e delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções legislativas, tratados internacionais em geral, decretos autônomos. E no nível infralegal, decretos executivos, portarias, instruções normativas. Doutrina americana, clássica, normas autoexecutáveis, podem ser aplicadas sem necessidade de complementação. Doutrina americana, clássica, normas não autoexecutáveis, dependem de complementação legislativa. Todas as normas constitucionais surtem efeitos jurídicos. O que varia entre elas é o grau de eficácia. Classificação de José Afonso da Silva adotada pelo Brasil Normas de eficácia plena Normas de eficácia contida Normas de eficácia limitada Normas de eficácia plena Autoaplicáveis Independem de lei regulamentadora posterior que lhes complete o alcance e o sentido. Normas de eficácia plena Se existir uma lei tratando de uma norma de eficácia plena, esta lei não poderá limitar sua aplicação. Aplicabilidade Direta Direta Não dependem de norma para produzir seus efeitos Imediata Aptas a produzir todos seus efeitos, desde a promulgação da constituição Integral Não podem sofrer limitações ou restrições em sua aplicação Normas de eficácia contida Autoaplicáveis Independem de lei regulamentadora posterior que lhes complete o alcance e o sentido Restringíveis Sujeitas a limitações ou restrições que podem ser impostas por uma lei, uma norma constitucional Ou conceitos éticos-jurídicos indeterminados Normas de eficácia contida Aplicabilidade Direta Não dependem de normas para produzir seus efeitos Imediata Aptas a produzir todos os seus efeitos, desde a promulgação da constituição Possivelmente não integral Estão sujeitas a limitações ou restrições Normas de eficácia limitada Não autoaplicáveis Dependem de complementação legislativa para que possam produzir os seus efeitos Aplicabilidade Indireta Dependem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos Imediata A promulgação da constituição não é suficiente para que possam produzir todos os seus efeitos Reduzida Possuem um grau de eficácia restrito quando da promulgação do texto constitucional Subdivisão das normas de eficácia limitada De José Afonso da Silva Primeiro Normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos Dependem de lei para estruturar e organizar as atribuições de instituições, pessoas e órgãos previstos na CF Segundo Normas declaratórias de princípios programáticos Estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional Se enganchar Entender Educare Aілent